oi 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 pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo melhor agora falando com vocês aqui quem fala é o Jim Gomes direto aqui de Loulé Algarve Portugal e hoje estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês para mostrar aqui o caos que está aqui em casa vocês vão se perguntar mas será que caos é esse dia de mudança o que que a gente está fazendo aí que essa casa deve dar um caos vocês vão ver aí algumas imagens é aqui agora como é verão e geralmente as pessoas costumam fazer algumas reformas algumas pinturas no verão e nós aproveitamos aqui em casa para estar dando uma organizada em algumas pinturas alguma reformada em algumas pinturas que estava assim um pouco decadentes é Cristóvão geralmente faz alguns tipos de trabalho de obra assim mais simples em casa né aquilo que ele consegue fazer ele faz outras também aí vamos ajudando um ao outro e mas só que é muita confusão muita bagunça eu cheguei agora aqui do trabalho estou no intervalo do trabalho não estou de folga minha folga é amanhã mas geralmente ainda tem que tá tá dando uma organizada ajudando né porque gente não se pode pagar tudo né se você sabe fazer alguma coisinha é bom aproveitar e economizar um pouco desde quando você sabe a saiba fazer e não faça as merdas você já adianta aí uns trabalhinhos né e eu vou fazer um dinheirinho porque é muito complicado pagar tudo então vocês vão estar vendo aí eu vou estar mostrando para vocês o caos que está aqui em casa está coisa para todos os lados é o cheiro de tinta está aqui muito né para mim que sinto problema com alergia não é bom mas é preciso fazer então tem outras novidades que eu também vou estar falando no decorrer do vídeo algumas pessoas já conhece aqui algumas partes para aqui de casa que eu tenho aí alguns dos é logo do início de quando eu iniciei o canal mais brevemente irei fazer muito mais atualizar então tem de já peça aí a sua contribuição para que você que não é inscrito no canal do jim gomes direto em portugal corra lá deixa sua inscrição deixa lá o seu like deixa o comentário para mim é muito gratificante e assim que eu posso eu vou lá e respondo o seu comentário então vamos a isso vocês vão ver aí algumas confusões que está aqui em casa hoje sim pessoal aqui na sala nem é muita coisa que tá bagunçada porque aqui não iremos mexer agora aqui tá normal tá assim só mesmo essas bagunças aí em cima da mesa mas aqui tá normal o pior mesmo está aqui do outro lado a cozinha também tá mais ou menos normal né tá aqui só umas bagunças de louça mesmo normal e esta área que tá aqui com algumas baguncinha que é a área que vocês talvez mais conhece aqui tá normal agora cá para o outro lado da casa aqui está um caos olha começa desde aqui olha tem coisa espalhada por aqui tudo tapetes espalhado pelo chão o aspirador e este quarto aqui que já é um caos às vezes tem muita coisa aqui sim pessoal a novidade que eu estava querendo passar para vocês uma das é que este quarto aqui nós vamos transformar ele em um escritório porque o nosso escritório é lá na sala é a gente vai dividir esse quarto aqui em dois com mobiliário aqui mais ou menos naquela direção ali e vamos estar colocando aqui o computador para fazer aqui dividir como escritório ele tá assim muito bagunçado tem aqui muita tralha muita coisa e vamos sair dando uma organizada e depois aqui é os tapetes né que tiveram que ser todo retirado aqui tem um aspirador que já ajuda bastante para quem já conhece aí é um pouco da casa no canal aqui no fim do corredor temos aqui este móvel que ele serve como uma estante né e ao mesmo tempo um guarda um guarda-tralha as obras que a gente está fazendo olha são esses pequenos reparos tá vendo que o salitro com o passar do tempo vai tirando saindo soltando aí a tinta então nós vamos tá tá dando aí esse retoque aí as coisas tiveram que ser todas tiradas de lá do quarto olha bastante coisa aqui no corredor mesa de cabeceira este móvel lado aqui que é do modo que fica lá no quarto que guarda os perfumes essa porta que tá aqui esse espelho grande é daqui deste corredor é a porta daqui depois no banheiro também talvez vai dar uma mexida porque às vezes no verão dá um pouco de umidade tá vendo lá no teto aí vai ter que dar uma pintura também no teto então Cristóvão costuma fazer esse tipo de trabalho e vai poupar aí um dinheirinho esse quarto aqui é o quarto do Sandro quem não conhece o Sandro é o meu o meu irmão que está aqui em Portugal há dois anos e pouco então lá é a saída aqui da de casa né a a saída e a entrada e aqui vamos entrar para o quarto principal olha o quarto principal tá aqui um caos aqui tudo coberto porque senão fica tudo cheio de tinta de pó e como é chato tá fazendo obras né mas o bom é que depois fica tudo bonito aí olha Cristóvão pôs aí os plástico para não pintar a parte branca de outra cor porque aqui é a parte da cabeceira da cama tá tudo bagunçado aqui olha aquele móvel lá aquele móvel preto que eu mostrei lá fica lá naquele canto então aqui a parede que tá dando os retoques lá em cima também aqui tirou aqui a a lâmpada lá é o ar-condicionado que também o rapaz vai vir cá fazer uma manutenção porque este ano ainda não foi feito manutenção aqui é o guarda-fato o guarda-roupa também tá todo coberto eu estou esperando terminar de fazer a pintura que eu vou estar dando uma organizada e talvez eu vou estar mostrando para vocês também é este lugar aqui é o lugar que fica a cômoda e também tá dando aí um retoque na pintura e olha aí a bagunça que tá no chão depois tem que ser tudo limpo escada a cama essa cama que tem as as gavuzas gavetões aqui embaixo tem que ser toda limpa por baixo também nossa tem muita coisa para fazer é aqui olha também estava precisando de um retoque que a tinta que tava soltando esta parte aqui e o cristal fez aí um retoque tá terminando de de fazer o retoque olha aí já tá bem melhor esta parte aqui olha tá vendo aí e ele passou aí uma uma massa e tá acabando aí de fazer de finalizar não sei se vai acabar hoje porque tem muita coisa para fazer para arrumar também e é isso depois aqui neste banheiro o banheiro este banheiro aqui que é o da suíte ele vai ser todo reformado é porque ele tinha que um bidê no lugar onde é que tá essa samamba essa espada de são Jorge o cristalvo já tirou ele o bidê que é para ter mais espaço pedreiro já veio aqui para dar uma olhada para fazer um orçamento e vai voltar para ver o que que vai fazer porque precisa tirar esse box que tá aqui que tá muito antigo e é muito pequeno aí vai ter que e é fazer tudo de novo porque também tá dando aqui uma infiltração nessa parte aqui do canto e essa pia vai ter que ser tirada daí também vai ser tudo remodelado esse banheiro aqui o chão e as paredes vai ser tudo tudo remodelado então pessoal é esta bagunça que tá aqui em casa hoje e é só mais bagunça do que retoque porque vocês veram que no corredor as tintas estão as paredes as paredes estão bem pintadinhas tá tudo ok mas a desorganização de coisas pelo chão e muito pó também que teve que aspirar né muita coisa que afastou tirou do lugar restato e então amanhã o meu dia de no meu dia de folga vou estar também dando mais uma organizada porque hoje não vai dar para fazer tudo tá bom pessoal então espero que vocês gostem desse vídeo e brevemente eu vou estar mostrando para vocês vou estar fazendo um tour completo atualizado do apartamento e depois quando iniciar as obras também da casa de banho eu vou estar tentando mostrar para vocês o que eu posso fazer isso tá bem então ficam bem e até o próximo vídeo tchau